E ontem teve clássico em Campina Grande. Já sabe como é, né? Muita rivalidade em campo para mais um 13 campinense no estádio Amigão. E o Galo levou a melhor. Veja os gols. 13 campinenses se encontraram pela quarta rodada da Copa Paraíba. Jogo que valia a liderança da primeira fase. O time alvinegro toma a iniciativa no início da partida. Manu de cabeça abre o placar. Quatro minutos depois, Nonato recebe de Manu e amplia para o Galo. 2 a 0. No segundo tempo, a dupla Manu e Nonato ataca novamente, mas Anselmo evita o gol. Miltinho toca para Manu, Nonato recebe e agora sim faz o terceiro do Galo. E o clássico dos maiorais termina assim. 13 e 3, Campinense 0.